Tá entendendo por puta Murna com TMI Eita o meu deboi agora é o meu porão na rua Viva da vida no parma, tá um parma Viva da vida no parma, vai vira e viva da rua LED, Luma monte, Luma, 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 Luma... Luma, Luma... Luma, Luma, Luma... Que eu sou de Gui, TN, 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 eu sou de Gui. Tô em pedaço já e, já que tudo utiliza, OsRev savais, osBJ, osEvamus, OsAQ, os amarillos, osBJs, osEllos, Os Echa pular até lá, eu não me pegou na TV, Mas abençoava a gente, Que se vai nos vavelando, Que se vai nos dar o fator de 45, E com uma決ão extravida... Eu tinha que ser o trabalho pra gente! Eu tinha que ser o trabalho, E a gente se vai me amar a vida, E eu ainda não me encarar o trabalho A gente se zwraca, Temos que ir para a gente, Temos que ir para a gente... Iamos a gente que está em casa, O que é isso? Condulado, neles descanso no mundo no mundo, Esquiremos os tratamentos de contigo e os tornamos O pôs no mundo quer que vателей Que nunca existam em casa, Queremos que nos conozcanam Nelos atrasam em casa, Que lhe dizem que os tiram Então, se você pode novos dançarmos, Dêem que você pode novos dançarmos, Mesmo que a gente saiba, Mas o州 de fora de verbas Não é talos frutas, Para obter, Vamos descanso, Para obter. Vamos lá, Esqueciamos, Vamos lá, Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Vamos lá! Vamos lá, Amém.